Sou como um camarim de arrozas formadas Em milão turbilhão de modas javaçais Eu tava assim, meio esclimo Meio fim do mundo Quase mudo Poeta das armas, dos varões Cubra é a cor do som De ruidosos tambores Mas é que eu tô mesmo assim Meio afim de comer melancolia Se é que eu tô mesmo assim Meio afim de comer melancolia Lendo armados poetas Que pintam e bordam E se babam com canto das cigarras Grafite e sangue e tarra Meio afim de comer melancolia E erro é morrer silencioso Ou se perder no pocênio O erro é morrer silencioso Ou se perder no pocênio Lendo armados poetas Que pintam e pintam e se babam com canto das cigarras Grafite e sangue e cantando das cigarras E o erro é morrer silencioso Se perdendo pós-CN E erro é morrer silencioso Se perdendo pós-CN Roteiro pós-escrito, roteiro multiterno Ensina de um pós-crito, teatro pós-moderno Roteiro pós-escrito, roteiro multiterno Ensina de um pós-crito, teatro pós-moderno Roteiro pós-escrito, roteiro multiterno Ensina de um pós-crito, teatro pós-moderno